Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai estar reagindo às cantadas galera. As cantadas? Cantadas. Espero que vocês gostem, se gostar, deixa seu like aí, compartilha com a galera. Vamos lá assistir. Oi, posso ser sua TV? Minha TV pra quê? Só pra vocês ficar me enviando. Oi? Oi? Quantos anos tem a sua namorada? 50. Nossa, poderia ser sua mãe. É, poderia, né? Mas é a sua mãe? Oi? Oi? Tá esperando o ônibus? Não, por quê? Nossa, porque você tá no ponto. Amor? Oi? Se eu ficar feia, você continua comigo? Eu não tô até hoje? Oi? Queria escolher dar pra sair, mas tu me acha feio? Quem te falou que você acha feio? Tu me acha feio não? Achar? Eu acho, eu só queria saber que ele te falou. Bora comigo? Não tô feio não. Mas eu sei cozinhar. E eu lavo o meu restaurante? Oi? Seu pai é carpeteiro? Não, por quê? Quando aparece uma tábua... Oi, Dato. Meu sonho é ficar com você. Ai, eu tô곱 queira. Isso é o melhor. Ai, eu tô pratica. Ai, eu tô quase quase. Ai, eu tô falando? Ai, eu tô com sua mãe. Ai, eu tô com sua mãe. Ai, eu tô quase. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma